César já tá com a bola na mão, entrou no lugar do Eduardo na 6, agora Lapichola, a chance, tira Cléber, Jonas Pelado e Sérgio Lateral, entrou Edson com cunhado do Batata, no lugar do Eduardo na 6, lá vai Alexandre Bisteca, passa Léo, lá vai Lapichola, bate no Geovânio, Lapichola, Sérgio, tira os tiros de meta. Para o time de laranja, Jonas Pelado já trabalha com o Evandro Júnior, time de verde e limão, já sente o cansaço, toca para o Evandro Júnior, a Fela Giovani tem o Matheus da banda caixona, faz o lançamento para Vitor Hugo na ponta esquerda, domina de coxa, opa, o que foi? 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 Que isso, Léozinho? Vai começar a bagunça, já vai começar a bagunça, Léozinho, vai ter cartão, vai ter cartão. cartão, vai ter cartão, vai ter cartão, cartão para quem, Léo? Ireme que entrou de forma irregular no campo, toma cartão amarelo, tá pendurado, não pode mais fazer besteira, começa de agora. Entrada de gaiato, botou na boca do gol, César pega na canelada do Tonhão, já manda para a metade do gramado com a lenda Marcos Piu Piu. Miguel, tem dois, tem dois, a tabela é envolvente, corta o Evandro Júnior na eficiência, o time de verde e limão já sente o cansaço, Evandro Júnior para o time de laranja, ultrapassa a metade do gramado. Guilherme já reforça o time de verde e limão, não sei para quem, nem quem entrou no lugar dele. Guilherme entrou no lugar de quem? A bomba, César, defendi! Lá vem o drone, vamos ver quem sobe escanteio pela ponta direita. Ganhar o comedor de macaco, opa, outra bola na lateral, outra bola na lateral, o time de laranja está com sede. O time de laranja não sabe o que é fazer um gol, tá igual, pena que o Palmeiras já fez gol em Mundial, estava igual Palmeiras, não está mais. Corta Guilherme de cabeça, Miguel, já manda para a metade do gramado, corta o Evandro Júnior, a bomba, César, agarra com tranquilidade. Já manda para a metade do gramado com o Alexandre, a bola empina, passa por ele, Evandro Júnior bota para saber o que tem no chute, passa tirando tinta da trave. César trabalha com Guilherme, show no campo de defesa, ele pede a aproximação dos seus jogadores, está todo mundo marcado, sai da marcação do Edilson, toca na zaga central com o Alexandre Bisteca. Lançamento, botou, agora, limpou, a chance, estou sentindo o cheiro, Guilherme na trave, base na rede por fora. Tira, tiro de meta para Jonas Pelado. Jonas Pelado já trabalha na metade do gramado, bota para o Sapinho, tá no São Sapinho, bota para correr, corta o parente do Batata e César Descanteio. Lá vem o Drone, vamos ver quem sobe pela ponta esquerda, vai levantar, vai levantar, ensaiado. Toca para Vitor Hugo, jogador mais bonito do grupo, toca para Evandro Júnior, na meia esquerda, tabela com o Dirilson, lá vai Vitor Hugo, na rede, pelo lado de fora, tiro de meta. César já trabalha com Edson para o Alexandre Bisteca no campo de defesa, dá um tapinha para Edson, toca para a lenda, Marcos Pipil, Alexandre passou, passou para Tonhão. Tonhão na ponta esquerda, vai tentar imitar o Arão Robin, domina o Pipil, corta o Matheus da banda, a bola ainda está na área, corta o Sapinho. E o Vitor Hugo não domina, domina a bola quadradamente. Quando a fase não está boa, meu amigo, olha para o jogo, Delzinho. Miguel Feitosa trabalha com seu irmão mais velho, Guilherme Show. O Guilherme Show, Feitosa, pisa na bola, faz a abertura na ponta direita para Edson. Ele sabe chutar, sabe chutar, Piu Piu já trabalha, bota para Tonhão na linha de fundo, Miguel, para fora, ouvidezinho. Ouvidezinho do Jonas Pelado, lá vem o drone, vamos ver quem sobe. Alexandre Bisteca na banca do gol, sobe, Miguel, de cabeça, na trave, o goleiro pega. Jonas Pelado bota na metade do gramado com o Evandro Júnior, já impõe velocidade, tem que soltar, pedalou, chamou para cima, chamou o Edson, tocou para Matheus da Banda Caistona, que chuta, agora esbarra no Edson. Lateral para o time de laranja. Comigo não tem jogo ruim, Matheus da Banda Caistona toca para Vitor Hugo, que vai tentar o tirambaço, aí prefere começar jogando com a Fera Giovani. A Fera Giovani pisa na bola, bota para Vitor Hugo, bonitão. Tem pedido bola, tem pedido bola, ele, ó, vai chutar, esparma, César. Lá vai Doutor Ednilson, na lateral da área, recuou para a meia direita, para Evandro Júnior, bota uma cavadinha para Matheus da Banda Caistona, para a linha de fundo, tiros de meta para César. César bota para Guilherme, show no campo de defesa, carrega, a passa de tartaruga, bota para além da Marcos Pipiu, que passa a metade do gramado, bota na direita para Miguel, 0x0 no marcador, 0x0 no marcador, 0x0 no marcador. Vamos ver quem faz o gol da vitória. Agora, Sapinho, domina na esquerda, encara a marcação do Guilherme, pisa, tenta fazer o giro, gira para cima, tocou, soltou, César, Matheus, pega César de novo, de cabeça. César pega com as mãos, toca para o Alexandre, o gol está maduro, o gol está maduro, o time de verde e limão, domina, bota debaixo das pernas do Alexandre, humilhou, agora, Matheus, milagre do César. O time de verde e limão tem goleiro também. Lá vem o drone, vamos ver que sobe.